buenos dias um só maravilhoso desse parceiro aqui adriano recepcionou em paulo afonso e disse que mora do lado dos cânions do são francisco quintal dele é os cânions então como nunca vim aqui na cidade nós estamos dando essa caminhada matinal para ela conhecer esse espaço e na companhia dela com o nome dela tá ali ó cadê o sorriso da lila já vai acompanhando a gente acostumada a passear lá também acaba acabando de me mostrar o lugar onde eles jogavam aqui rapaz é muito grande tem um subsolo térreo primeiro e segundo andar ainda mas pô isso aqui para jogar grande para caramba ali acima tem tipo um deck de uma piscina grande tem outras coisas que a gente subia lá para jogar fazia invasão aqui pela lateral no hall do ano que era um hotel é o grande hotel aí literalmente a vista dele todinha virada por quem não olha lá embaixo já dá para ver já o meter a trilha agora né início da trilha eita papai aí fazendo de graça agora o que a gente paga milhões para para poder ter quanto é que é um passeio desse por aqui nico paga eita tem uma parada massa ali parece uma cachoeira ali lá embaixo dando zoom aqui vai estragar a imagem todinha né mas tem uma ponte aqui ó que tem ali não teve a novela que nazaré pulou da ponte seria essa história da da foi ali que ela pulou dali com o bebê aqui rapaz e o massa que a água a água realmente é verdinha chega dá para ver as pedra e aí o chique foi isso assaltar o bicho e botaram agora de uma caminhada dessa de manhã é boa demais hein tá uma volta dessa chega na a outra já brecou já viu que aqui o pessoal vai descer também né para o bicho é muito alto e amarrar a tirolesa aqui para lá batê-la na água é muito massa e aí e o bom que é longe do centro também aí fica só o bichinha voando ali muito fora aí ó o café da manhã assim ó tapioquinha um ovo a outra só bizonando ali de fundo ali e a gente parte lá para o centro diga aí o cronograma de hoje tu falou é a recepção da galera é a partir de nove horas a recepção lá no PC tranco chegou lá a gente vai levar até o ponto de do acampamento do acampamento lá no centro a galera vai dispersar aí vai fazer o que quiser aí pronto aprontar porra louca dezessete horas dezoito horas lá no balneário e a tarde teremos passeio de catamarã então vai continuar no vídeo aí para a gente assistir esse passeio se deixar eu vou dar um mortal desse mundo a catamarã dentro da água tem um quarto que eles param para a galera aí já vou contratar um cinegrafista lá para me acompanhar para quando eu não vou entrar com o celular na água né terminar o café e seguir para o rolé tem vida melhor que essa mas com esse tratamento aqui quero não só aí Rafael né o Rafael um tapioquinha dessa com o meu coroa dá a mão aqui dá a mão aqui a mão olha a tapioquinha dessa ah é De onde? Para onde? chegaram de onde? Feira? Show Aí vocês querem ir pra onde? O mesmo pessoal que chegou depois de mim Depois de eu ter chegado ontem A tenda aqui da galera recepcionando O pessoal na entrada da cidade Perto do posto policial aqui Montaram a tenda da zona aqui pra receber a galera Que tá entrando na cidade Sem briga Aí, chegou do patrocínio papai Vou pegar o nome também, gostilei Aí, ó Patrocínio do evento, viu? Doce Mania Que chique Esse dia foi Chegou o bebezinho Veio de Alagoas Quer dizer, Alagoas não, Sergipe Chegou de Sergipe agora Passou também na Carcará ali Vinhendo os carrões Tudo lá atrás da galera do Carcará Tá tudo lá no total legal Vinhendo a operação Nessa aí tem água de coco Bom que os blogueirinhos Tá tudo chegando Já ali conheço já, viu? Carioca Já o blogueirinho Já o blogueirinho Tu vizinho Você é um sim, menino, né? Olha aí, tá Eu aprendi uma técnica com você lá no Naja, cara Qual? A guarda-chuva Aquela ali, o sombrinho é tático, cara Ali que é o... A sombrinha é tático Eu aprendi com você, mano Todo mundo na chuva escutando o briefing E o sombrinho assim, ó Doi da galera Eu tô filmando lá, ó E era verde pra poder... Tá filmado, tá filmado, tá filmado Vamos explodir suas tátuas Sejam ótimos Nós vamos explodir aquela barragem, meu amigo Vai a represa, vai... Ó, se prepara, viu? Eu vou passar explode e morre junto Galera do Chavante chegou aqui agora Eu gosto daquele negão ali, ó Pensa o negão bravo Morde até o becinho Brabo é ele Ó o vai da van Todo mundo chupando aqui, ó Só sorvete A outra quase se engasga com o caroço Quase se engasga com o caroço agora Bom, após a recepção do pessoal lá na entrada da cidade Tô seguindo agora pro Gastobar Esqueci o nome agora do lugar Mas eu vou mostrar pra vocês lá onde é que eu tô indo agora Vai ter um passeio de catamarã Sai agora de duas da tarde Encontrar com o pessoal lá agora E curtir esse passeiozão aí Tomar um banho de rio Agora rio São Francisco Eita, paisagem massa, ó Água de um lado Água do outro É, mudão Agora tá aqui o nome Santuário Gastrobar É, musicão Bom, pessoas Estou a caráter agora Com minha roupinha de tomar banho Já já eu tiro a camisa Estamos, pessoal, aqui, ó Já no Todo mundo aqui na manha Carioca aqui já com a roupinha A roupinha florida dele, ó Essa roupa Tá com frio, é? Essa roupa aqui é igual você Tática, é pra amanhã Pra, pronto Pra jogar amanhã Essa aqui é pra jogar amanhã Terrorista Chegou de lancha Já desceu atirando, amigo Hum, brabo Tem, tem, tem uma espécie aqui Que a gente fica vendo Tem um pessoal Tem um pessoal Que deveria estar de camisa aqui Mas não tá Vocês vão ter que tirar pau ou impa, viu? Primeiro Segurindo não tem barco Pá Eu me sentindo Pá, impa 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 Pau ou impa? Adoro um coroa Adoro um homem de barco Adoro um coroa Então O vai da lancha tá ali, ó Eu adoro o coroa da lancha Tu na sua rede social O vai da lancha Cabeça branca da lancha Então Me apaixonei a mão a primeira vez Ei Bate seu ponto, eu cheguei primeiro É Você 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 chegou depois Olha, olha Olha isso aqui, ó Meu Deus Olha isso aqui, ó Olha, olha, olha Nem treme, ó Olha o bumbum, ó Nem treme Tu quer fazer juiz? Não aguenta a propaganda, não queira Na lancha madura Na beira da estrada O tacote Vou ter um arapuca armado Poxa, cadê meu cuscuz? Já vou esquentar o cuscuzinho Olha, isso aqui é uma quinga Tá em Campina Grande Tá em Paulo Afonso Não trabalha não, desgraçado Só vive no Pujoga Olha, cuscuzinho Um Stanley aqui, ó Vai passar oito horas Essa cerveja aqui Gelando aqui Essa é minha Vai, vai beber? Ah, então tá bom Deixa sacanão Bota essa paga sacanão Olha só Picanha Cadê a linguiça? Hummm Aqui que é bom, ó A linguiçinha Olha, o braseiro Já arriscando a faga aqui Olha Gente, tem primeiro andar, é? Já vou conhecer Olha, olha aí o primeiro andazão, ó É muita água, meu irmão Passar o tempo, tá certo? Então vamos se divertir aí Durante essas quatro horas Praticamente ainda, né? Vai dar lancha Tá ok? Então vamos pegar o nosso destino agora Nossa velocidade É praticamente essa Dois mil giros Que é a velocidade que você não Tá tranquilo E se por acaso entrar água Não se preocupe Ela vai molhar E vai passar direto Sandália eu boto embaixo do banco Já por causa disso Porque às vezes molha mesmo Outra coisa Da mesa pra cá Vocês podem ficar em pé à vontade Da mesa pra lá Vocês vão ver que ela vai baixar a frente Então Em pé pra cá Pra lá Sentado Tá ok? E a gente vai começar Aê Valeu, meu cabeça branca Uhul Já tá tomando Essa mesa branca Vai dar lancha Gente, eu cheguei primeiro Essa raça já quer ganhar de mim Carioca Carioca, que pau grande é esse? Carioca Vai pescar o peixe Carioca Por que uma rainha que não faz? E ai Carioca 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 Eu sei, já espere em pequena corretora. Eu sei, já espere em pequena corretora. Eu sei, já espere em pequena corretora. A cachaça tá grande aí, viu? Eu sei, já espere em pequena corretora. Eu sei, já espere em pequena corretora. A galera montou umas lojinhas de Airsoft na praça pra galera conhecer. Ficou massa. Pessoal aqui fazendo o check-in. Fica encabulada não, filha. Vai aparecer sim. Abaixou logo a cara pra não aparecer. Mais outra lojinha aqui. É da Sport Air. Lá de Salvador. Passou alguém ali que eu... Quem é? Xita bicha bonita da porra. E aí, gatão? E aí que tá? Fazendo minha blogueiragem aqui. Fazendo aqui a cronagem agora do material. E aí, cara? E aí, Céber? E aí, Severo? Já sofri demais. E aí, Severo? Pra cá, tá só buraco lá a estrada. E aí, enquanto... Já cronou o Jassu? Não, ainda não. Mas aí, enquanto não crona, tá aí fazendo o seu trabalho, né? Tá adiantando o serviço pros outros aqui. O povo ficou precisando... Pra vir de longe e não jogar... Aí tá adianto o serviço. Muito bom, muito bom, muito bom. Esse é o Severino Tático, o brabo. Outro de milhões aqui, ó. Ó, as duas peças raras. Severino é um cara aí. Esse é um cara, esse é um cara. Esse aqui é o Severino Tático. Quem é esse, Severino? Hã? Quem é esse? Esse aqui é Alejandro. Eu sei Alejandro. Rebra espanhol e esse dia foi foda. Alejandro, entrega ali.